Olá meninas, novidades para amanhã, quinta-feira, dia 28 do 11 de 2024. Lembrando que a gente fica em Rio Claro, interior de São Paulo, mas entrega para todo o Brasil. Então bora lá, porque tem 70 peças de roupas. Gente, por favor, pedi no WhatsApp se realmente vai fazer o piz, tá? Vamos começar com essa blusinha linda, esse croppedzinho. Gente, olha que chuchu, ele é um tamanho M, R$18. Eu passo rapidinho, tá, gente? Mas se você quer uma peça detalhadamente, chama lá no nosso WhatsApp. Olha essa blusa, que linda, tamanho M, R$27. Gente, Forever aqui, ó, R$18, tamanho M. Agora, para tudo nessa calça em pantalona, gente. Olha essa calça pantalona, que coisa mais linda, tamanho R$38, R$45. Gente, esse shortinho, eu quase peguei para mim, se servir, mas eu não provei. Olha que lindo, olha, gente, que coisa linda. Ele é um tamanho M, vai estar R$36. Blusinha nova, gente, tamanho, ó, R$18, muito barato. E ela é tamanho G. Para tudo nesse vestidinho da Seik, maravilhoso, gente. Tem que dar uma lavadinha, porque estava guardado dentro. Ele está saindo R$45, tamanho R$44, tem um zíper atrás. Olha este body, pode ser um maiô também, porque ele é fechadinho. Ó, a marquinha dele, top, deixa eu mostrar. Ele é um tamanho M, R$31,50. Mais uma peça da Seik, gente, olha que linda, tamanho G, R$36. Esse aqui, gente, eu achei maravilhoso. É da Cortelli, tamanho G, R$50. Olha que vestido mais lindo. Blusinha da Escaranza, tamanho M, R$18,00. Gente, essa daqui, ela marca tamanho G. Olha que linda essa blusa, tamanho G, R$40,00. Saia da Seik, gente, mais uma pecinha da Seik, tamanho R$46,00. R$36,00, gente, marquinha Seik. Veio também essa t-shirt, tamanho M, R$18,00. Camiseta branca, tamanho P, R$18,00. Olha esse vestidinho da Tuca, gente, tamanho G. Eu acho que é um R$42,00, tá? E ele vai sair R$40,00, porradinho. Mais um vestidinho da Seik aqui, ó, tamanho R$46,00. R$45,00, lindo. Essa daqui, gente, é uma jaquetinha. Olha que lindinha, amarela. Ela é um tamanho M, R$40,00 jeans. Agora, olha esse vestido, gente, ó, a panhataria. Que coisa mais linda. Ele é tamanho R$44,00 e ele vai estar por R$45,00. Fala pra ela. Eu tô fazendo vídeo, você quer deixar? Pode deixar. Amanda, a sua esposa é casal normal. Tá bom, daí eu levo embora, daí eu já falo com você. Eu tenho suporte de lavabo. Fechou. Tchau, bem. Gente, olha essa blusinha, ela é tamanho G, da Tuca. E vai estar por R$31,50. Gente, agora, olha esse aqui da Seik, gente. Eu vou fazer R$31,50. Ele é tamanho 44, porque ele tá com o fiozinho puxado, mas não dá nem pra ver, ó. Por R$31,50 da Seik, aproveita. Shortinho tamanho M, R$27,00 forradinho. Vestido longo, tamanho G. Ele vai estar por R$31,50. Olha que vestido mais gostoso, por R$31,50. Calça em linho, gente. Tamanho G, R$40,00. Olha que linda. Essa daqui é tamanho M, R$18,00. Meninas, essa daqui, ó, da MMS Especial. Tamanho 46, R$36,00. Olha esse casaqueto, gente. Olha o trabalhado dele, que lindo. R$36,00. Essa daqui é tamanho G ou M, R$18,00. Vestidinho tamanho P, R$27,00, gente, porque tem que lavar o forrinho, tá? Por isso que eu tô fazendo R$27,00. Vamos lá. Calça da Consciência. Maravilhosa essa calça. Ela é tamanho 42, R$40,00 com lycra. Vestido maravilhoso. Olha isso aqui, gente. Tamanho G. É um GT grandinho, R$50,00. Esse aqui é da Seite, gente. Olha esse vestido tamanho 46. Eu tô fazendo ele por R$50,00, gente, ó. Dá uma lavadinha só aqui. Lindo. E é Seite, gente. Marca top. Olha esse aqui da Alcance Jeans, tamanho M. R$40,00. Linda. Essa daqui é nova, tamanho G. R$31,50. Essa daqui, gente, ela é tamanho M. Da Acoletion, R$27,00. Olha isso aqui, bordadinho. Lindo. Essa daqui, gente, é da Acoletion também. Tá saindo R$18,00, tamanho GG. Porque depois que eu vi que tem ainda uma lavadinha, tô fazendo R$18,00. Body, R$27,00. Veste de um P a um M. Olha essa camisa nova, gente. Que linda. R$45,00, tamanho M. Vestido tamanho M. R$45,00. Olha que coisa mais linda esse vestido. Esse aqui, gente, ele é da Cortelli, tamanho G. E ele vai sair por R$36,00. Olha que lindo. E olha aqui do lado, tá? Tá apontando um botãozinho, mas, gente, um botãozinho do nada aqui. Olha que lindo. R$36,00. Vestido novo, tamanho G. R$45,00. Tem os brilhos. Panta cor tamanho M. R$40,00. Shortinho tamanho G. R$18,00. Basiquinho. T-shirt tamanho P. R$18,00. Sainha da Esmeralque, eu achei linda. Tamanho P. R$36,00. Essa daqui, gente, é a marquinha da Mobi. Olha essa camisa da Mobi. Que coisa mais linda. Tamanho M. Por R$36,00. Esse vestido da Fórmula tá lindo. Ele é um tamanho GG. Vai tá por R$59,99. Mais uma saia. Essa saia aqui, gente, ela é tamanho 44 da Seiki. R$36,00. Blusinha croppedzinho canelado. Tamanho P da Aquarela. R$18,00. Olha essa blusa, gente. Que coisa linda. Tamanho M. Da Esmeral também. R$31,50. Essa daqui é tamanho GG. Na verdade, ela é tamanho 50, essa blusa. Parece duas. R$36,00. Vestidinho novinho da Tuca. Ele marca G, mas não é um N, gente. Olha. Olha que vestidinho lindo. E ele vai tá por R$40,00. Blusinha da marca Antônia. Marca boa. R$36,00. Tamanho M. Vestido indiano. Tamanho G. Ó, gente. Que gostoso nesse verãozinho. E ele está por R$45,00. Para tudo nesse vestido da Mais Um, gente. Olha isso aqui. Que lindo. Tamanho M. R$60,00. Esse aqui, tamanho G. Maravilhosa essa blusa. R$36,00. Olha que linda. Mais uma blusa tamanho G. R$36,00. Essa daqui é tamanho GG. R$40,00. Olha que linda essa peça. Essa daqui, ela é da Escaranza. Tamanho M. E vai tá por R$31,50. Calça. Tamanho G. R$45,00. Novíssima. Linda. Vestido novo, gente. Tá novinho. Ele é tamanho GG. R$50,00. Olha que lindo esse vestido. Maravilhoso. Saia midi. Tamanho M. R$40,00. Mais uma blusinha aqui. Tamanho GG. R$40,00. Olha que linda. Parece duas também, mas é uma. Calça da Sawari. Tamanho 48. R$40,00. Mas eu acho que um R$46,00 fica até melhor, tá? Porque ela não é muito grande. Essa daqui é nova de academia. Tamanho M. R$27,00. Panta Cur, gente. Ó. Tecidinho parece vinho. Ele é um tamanho M. Ou G. R$31,50. Basiquinha. R$18,00. Tamanho M. Essa daqui é um croppedzinho novo. Tamanho P. R$31,50. Olha que lindo. Shortinho. Da Blue Steel. Tamanho 38. R$36,00 jeans. Essa basiquinha cheia de cachorrinho. Tamanho M. R$18,00. E pra fechar. Essa Panta Cur linda. Maravilhosa. Tamanho G. R$40,00. Tá? Então, se você gostou. Já chama a gente no nosso WhatsApp. Ou vem até a loja. Beijo. Tamanho M.